A comissão em vídeo, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitária, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta sessão... Aguardada nesses arquivos. Olá a você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia. Nosso cenário fundo está um verde relativamente forte. Isso por causa de uma chuva que caiu aqui na capital matogrossense. Chuvas atípicas nesses períodos que até chamam a atenção. A gente pensa que melhora o clima, mas nem tanto. Isso se nós levarmos em conta a questão dos focos de calor. Só para você ter uma ideia, neste ano houve um aumento de 47% em relação ao ano passado. Mais de 22 mil focos. A baixa umidade relativa do ar torna tudo ainda mais preocupante. Especialmente para os bombeiros e outros órgãos que têm esse trabalho de combater incêndios. De orientar a população. Portanto, fico alerta. E até porque houve uma prorrogação do período proibitivo de queimadas. Que agora vai até dia 4 de outubro. Portanto, fique atento. Nós conversamos com o Paulo André Barroso. Ele é coronel dos bombeiros. Explicou para a gente essa preocupação. Esse grande número. Esse aumento em mais de 47% dos focos de calor. Infelizmente, o Mato Grosso novamente lidera esse triste ranking dos estados que mais queimam no Brasil. Nós estamos com mais que o dobro do número de foco de calor registrado para o segundo colocado, que é o estado do Tocantins. Essa questão também de prorrogar, então, a prorrogação agora também se justifica por conta disso. Sim, isso colabora. Mas, bem na verdade, a decisão é tomada de forma colegiada pelo Comitê do Fogo e pautada na previsão do clima. Então, nós temos uma previsão emitida pelo INPE de que as chuvas só voltarão a ter uma frequência, a sistematizar, ou seja, acontecer todos os dias a partir da primeira semana de novembro. Então, até lá, nós vamos ter algumas chuvas, mas muita seca ainda. Qual que seria a orientação dos bombeiros nesse momento? O Corpo de Bombeiros orienta que a população contribua no enfrentamento dos incêndios florestais, evitando e não fazendo uso do fogo em hipótese alguma. E mais que isso, que comunique, que denuncie caso seja testemunha de alguma pessoa fazendo uso do fogo nesse período, porque nós estamos no período proibitivo. Quais são os telefones para denúncia? O telefone de chamada de emergência do Corpo de Bombeiros é 193. No entanto, nós temos um telefone que também recebe chamadas para incêndios florestais. 0800-647-7363. Cai direto aqui na nossa central de emergências ambientais. Vale lembrar que o período proibitivo foi prorrogado e vai até o dia 4 de outubro. Queimadas dentro da cidade, queimadas urbanas, como são chamadas, são proibidas o ano inteiro. Portanto, se você vê algo irregular, denuncie para evitar que a sociedade, seu próprio vizinho, a sua família ou parentes, pessoas próximas, sofram por causa das queimadas num período em que um clima está um pouco diferente e a umidade relativa do ar é uma preocupação. Anderson Sartori para a TV Assembleia. A Comissão em Vista A exposição Hoje a partir da Passado o Natal Durante este mês Na sessão Vespítica A Orquestra Sinfônica Hoje a noite nesta situação Aguardada nesses arquivos Unde-la Toda esta coisa Toda esta situação Segunda